Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Plataforma Amorete. No canal, são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Gabriele Henneman, eu sou graduanda de agronomia da UFPR e hoje trago para vocês um vídeo referente ao balanço de energia, mais especificamente ao balanço de radiação de ondas longas. Bom, para começar, o que é o balanço de energia? O balanço de energia pode ser conhecido também como saldo de radiação ou energia líquida é a contabilização da radiação que chega em um plano sob a superfície e a radiação que deixa este mesmo plano. Ou seja, a gente também pode definir o balanço de energia como somatório de balanço de ondas longas com o balanço de ondas curtas. O balanço de energia é a energia que fica disponível para os processos físico-químicos e biológicos, como o crescimento e desenvolvimento das culturas. Agora a gente vai falar especificamente sobre o balanço de ondas longas. Para começar, o que é o balanço de ondas longas? O balanço de ondas longas, também conhecido como ball, pode ser definido como a diferença da imitância radiante da superfície e a contraradiação atmosférica, como nós podemos ver nessa imagem aqui do lado. A flechinha que está descendo seria a radiação atmosférica e a flechinha que está subindo seria a radiação da superfície. Agora vamos falar um pouco sobre a contraradiação atmosférica, que também pode ser conhecida como réia. A contraradiação atmosférica é o fluxo de energia radiante emitida pela atmosfera em direção à superfície. O valor da contraradiação atmosférica depende da temperatura do ar, da quantidade de vapor presente na atmosfera, pois esse vapor pode absorver as ondas longas e a cobertura de nuvens. Agora a gente vai falar um pouco sobre a imitância radiante da superfície. Também pode ser conhecida como réia. É o fluxo de energia radiante emitida pela superfície em direção à atmosfera. Seu valor depende da temperatura e emissividade, que seria o poder emissor da superfície. Então, assim, como a gente pode medir o bowl? Bom, tanto a contraradiação atmosférica quanto a radiação da superfície são dois componentes muito complexos de ser medido por equipamentos. Então, esses valores geralmente são estimados através de algumas fórmulas. Então, como eu disse anteriormente que o bowl é a diferença da imitância radiante da superfície e da contraradiação, a gente pode estimar esses dois componentes através das fórmulas que estão aqui na tela. Onde, para calcular o réia, a gente usa a constante de Stefan-Boltzmann, a emissividade do ar e a temperatura absoluta do ar. E, para calcular o réia, a gente também utilizaria a constante de Stefan-Boltzmann, a emissividade da superfície do solo e a temperatura absoluta da superfície do solo. Juntando as duas fórmulas, nós teríamos que bowl é igual a emissividade do ar vezes a constante de Stefan-Boltzmann vezes a temperatura absoluta do ar elevada a 4, menos a emissividade da superfície vezes a constante de Stefan-Boltzmann vezes a temperatura absoluta da superfície do solo elevado a 4. E assim, calcularíamos bowl. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção.